Fala pessoal, Douglas Reis, tudo bom com vocês? Fala pessoal, Douglas Reis, pare de desculpar, comece a criar seus conteúdos na internet e eu vou te mostrar agora como melhorar o seu áudio e a posição do seu vídeo, beleza? Pra criar seus conteúdos na internet e vamos pra cima, que esse ano é nóis, vamos explodir, uou! Fala pessoal, beleza? Douglas Reis aí, galera. Tô num cenário bem simples aqui pra mostrar pra você, cara, que às vezes a gente, nosso coração, a nossa mente sabota a gente mesmo, entendeu? Por causa de a gente achar, ah, o áudio não ficou bom, o vídeo não ficou bom. Então, galera, você tem que entender uma coisa, na internet as pessoas estão preocupadas com o conteúdo que você vai entregar, o que elas precisam aprender. Então você precisa ter esse foco que você vai aprender. Vamos continuar o vídeo que você vai prestar atenção como vai melhorando as etapas, ó, na luz. O vídeo fica bem melhor, contra a luz ele fica ruim. Então esses detalhes que você precisa se ligar. Não é a questão de você ter um celular top, uma câmera top. É a questão de iluminação. Se você não pode fazer vídeos à noite, pra não ter uma iluminação boa, faça vídeos de dia, cara, entendeu? Mesmo que você estiver usando um cenário simples. Agora vocês perceberam que deu uma melhorada no meu áudio? Por quê? Porque eu tô usando o fone de ouvido, galera, entendeu? O fone de ouvido é muito importante quando a gente tá começando na internet, porque ele vai dar um áudio melhor pra gente, beleza? Agora vocês vão conferir comigo como melhorar mais ainda o áudio dos seus vídeos. Beleza, galera? Tô usando aqui o áudio direto do celular, tá? Gravando aqui. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, certo? Com esses tipos de coisas, assim. Não deixar a nossa mente, nosso coração sabotar. Ah, mas eu não vou gravar vídeo porque o meu áudio é ruim. Não vou gravar porque o meu smartphone... Esse smartphone que eu tô usando aqui é muito simples também. Ele é muito simples também. E, ah, eu não vou gravar porque o áudio é ruim, porque a câmera é ruim. Não se deixe fazer isso, cara. Pega a experiência agora com o pouco que você tem, que quando você estiver no muito, você vai explodir. Preste atenção, cara, no áudio. Vai fazendo teste, cara. Na internet tem inúmeras dicas sobre como você melhorar o áudio, como você melhorar o seu vídeo. Às vezes, esses detalhezinhos bobos, a gente desiste de criar uns conteúdos absurdos que vão mudar a vida das pessoas por bobeira, cara. Entendeu? É bobeira isso aí. Então, cara, são esses detalhezinhos que você vai aprendendo, entendeu? Uma coisa, uma dica legal também pra você é o fundo, cara. Evitar destaque muito no fundo, porque aí se você tá precisando entregar um conteúdo muito importante pra pessoa e o fundo se destacar da sua imagem que você tá projetando no vídeo, vai atrapalhar de as pessoas entenderem essa mensagem, entendeu? O que você quer passar no vídeo. Porque se o fundo é muito dinâmico, então vai atrapalhar a sua comunicação, beleza? Se atente também ao fundo, tenta parar, igual eu fiz aqui, atrás tem uma parede. É um lugar onde não vai ter muita movimentação, entendeu? Pra não atrapalhar o conteúdo que você quer entregar. Isso aqui é muito bom também fazer no carro, cara, podcasts, entendeu? Áudios. Porque vai ficar muito limpo o seu áudio. Você vai conseguir passar a mensagem muito boa. E ficar com aquela neura de ter que comprar um microfone profissional, semiprofissional. Beleza? Galera, eu tô usando o fone de ouvido aqui. Tô usando aqui o fone de ouvido. Então, vocês percebem que o áudio ficou bem mais limpo. Fechei o carro, cara, não importa, tá? O carro que eu tô usando aqui é bem simples, tá? Não importa, cara, o valor do carro, se ele é importado ou se não é. Todo carro já tem, todo automóvel já tem esse ambiente preparado, tá? Pra ter uma acústica melhor por dentro. Então, quer gravar seus vídeos? A melhor opção é você gravar dentro do carro, porque o áudio vai ficar muito bom. Tô usando o fone de ouvido e agora eu vou mostrar pra vocês. Então, galera, esse tipo de vídeo aqui hoje é o vídeo que mais tá convertendo. Beleza? Vocês gostam muito de tá assim, tete a tete, uma com as outras, olhando no olho. Entendendo que a pessoa, a mensagem que a pessoa, ela precisa passar. Porque é através dessa mensagem, através dessa mensagem que você vai conectar pessoas com você. Então, tente sempre tá com a câmera bem aproximada de você também. Pra você poder ter um melhor impacto no seu vídeo quando você for falar com as pessoas. Pesquise também sobre programas de edições, tá? Programas básicos de edições de vídeo, de áudio. Se for preciso, se for o caso de você usar, aí você usa nos seus vídeos. Mas, meu, começa a criar conteúdo agora. Hoje, cara. Se você começar a criar conteúdo hoje, daqui a um ano, dois anos, você vai tá, cara, muito experiente. Você vai tá desenvolvendo, vai tá pronto pra explodir na internet os seus conteúdos. Pra, entendeu? Se desenvolver como pessoa e crescer como profissional, entendeu? Fica caindo na neura, não vai pelas pessoas. Ah, eu não tenho carro, Douglas. Cara, aluga um carro. Hoje aí, com cem reais, você consegue alugar o carro, você fica o dia inteiro. O dia inteiro dá pra você criar um mês inteiro. Se não, seis meses de conteúdo, se você for esforçado, esforçada. Posso te garantir que dá pra criar sim, entendeu? Você tem que se esforçar, tem que correr atrás, que dá certo. Aluga um carro. Ah, Douglas, eu não sei dirigir. Douglas, eu não sei dirigir. Cara, pede pra um amigo. Vai dar um passeio, entendeu? Vai dar um lanche pra um amigo, entendeu? Sei lá, paga um vinho pra ele, uma bebida que ele goste, um refrigerante. Cara, fala assim, ó, toma aí, curte aí, que eu vou só criar uns vídeos aqui no seu carro rapidinho. O cara cria, entendeu? Ah, Douglas, mas isso aí é enganar as pessoas. Não, você não tá enganando as pessoas, cara. Entendeu? O que você não pode é querer passar falando de ser milionário rico, sendo que você nem atingiu esse resultado. Ficar falando que ganha muito dinheiro na internet, sendo que você não atingiu esse resultado. Entendeu? Então, quem me acompanha sabe. Cara, eu não fico falando que eu sou rico, que eu sou milionário. Eu tô no caminho, cara, entendeu? Eu tô na jornada, mas eu já tô no caminho certo, entendeu? Porque eu já tô na segunda consultoria de vendas pela internet. Então, eu sei que eu tô no caminho certo. É só questão de tempo pra explodir. E esse momento vai chegar. Então, de você centralizar a sua mente, concentrar no conteúdo que você quer fazer. Com as desculpas hoje, cara. Para com as desculpas hoje. Começa a criar seus conteúdos na internet, cara. Começa a usar fone de ouvido. Usar um smartphone. Celular, não importa, cara. Olha os youtubers lá. Vai lá no youtuber. Tá lá nos primeiros vídeos deles. Você vai ver. Que merda. Que bosta que era aquilo lá. Olha hoje. Por quê? Porque não desistiram, cara. Então, não desista. Entendeu? Tem um canal no YouTube. O perfil no Instagram. O perfil no Facebook. E começa a criar conteúdo, cara. Hoje mesmo. Entendeu? Fica nessa neura. Ah, eu não tenho câmera boa. Eu não tenho celular bom. Pesquisa. Vê qual que é os fones de ouvido. Esse fone mesmo de ouvido aqui eu troquei com a minha mãe, cara. Entendeu? Minha mãe tinha esse preto. Eu tinha esse branco. Troca com ela. Porque esse ficou melhor no meu smartphone. Então, você pode ir testando com as pessoas e você troca. Porque a maioria das pessoas nem liga. De fone. Entendeu? A maioria das pessoas nem ligam, cara. Ainda mais de idade. Então, vó, tio, mãe, pai. Vai vendo o fone de ouvido deles. E vai testando no seu smartphone. No seu celular. Saber. O áudio tá ficando bom. Se tá ficando limpo. Cuidado dessa dica. Não pare de fazer conteúdo. Não pare. Continue. Continue. O sucesso vem para aqueles que não desistem. Aqueles que permanecem para sempre. Nunca esqueça disso. Seja fiel no pouco. Que no muito Deus vai te colocar. Beleza? Valeu. Um grande abraço. E até a próxima. Douglas Reis. Valeu.